Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora eu tenho um recado importante para você que é porteiro, você que é síndico de prédio, você que é empresário, viu? Você já viu falar da limpe-se em limpeza e zeladoria? Pois bem, saiba que a primeira impressão é a que fica. Atender bem os seus clientes, desde a chegada na portaria ou na recepção, encontrando um ambiente limpo e higienizado, organizado, são itens fundamentais para qualquer negócio. E para te ajudar, a limpe-se em limpeza e zeladoria conta com uma equipe de multitarefas especializada em solucionar demandas pontuais e de empresas, prédios, condomínios e clínicas. Limpe-se em limpeza e zeladoria conta com serviços de limpeza para condomínios, empresas, portarias, atendentes, telefonistas, recepção, jardinagem, copeiras, zeladoria e limpeza de conservação. Faça agora mesmo seu orçamento pelo telefone 991-576-409 e 996-980381 ou pelo contato arroba grupo limpe-sim.com.br Limpe-sim, limpeza e zeladoria da rua José do Patrocínio 315. Uma equipe sempre disponível para te atender bem. Tá bom?